Toma, vai sentar no safado, olha pra minha cara não, filha da puta no par Toma, vai sentar no safado, olha pra minha cara não, filha da puta no par Tombeu a bebê na zona leste, diz que era danária franca A cobertura pelo azar, convidou pra tá encostando E toda gostosa, mandou foto com emoji Tapando o que eu queria ver, mas cê não escapa hoje Uma garrafa de blue, a bebê é bigode Na garagem tem um jipe campo, dentro dele no quarto cê esclote Só de sacanagem, vou botar na sua garagem Fala pra você ver qual que é a fita da um norte Que eu tô levando da clima do puro pureza quando é que nós sobe E aí gojinho, ela falou que bola na cobertura parceiro Toma, vai sentar no safado, olha pra minha cara não, filha da puta no par Toma, vai sentar no safado, olha pra minha cara não, filha da puta no par Não vai, deixa ela vim, vê como tá Campo de golfe, vista pro ma'ã Vai fuder com uma loca de luxo, ficando de quarto na Melking Star Fumando a bomba sativa, ela gosta de ficar chapada ouvindo maneiva Golada, Tiffany, Bussa, Celine na passada, cara do sol, tu boteguei Vai tomar dos menor que tem ódio, zero mancada na pista e no burro Sua polícia que sempre embaça, mas o inquérito e um gravata novo Daqui vejo nota, chave da LP, o mapa de piranha rua me chamando Lei CB manda o papo, o bigode, manda o endereço que o pai tá brotando Simplicidade faz parte de nós, e os cuzão quer pancha, quer conduta Não devo, não temo, não quero perrego, então nem me liga pra porra nenhuma Essa bandida não tem coração, essa bandida é treinada Por fora é modelo e por dentro não vale nada Essa bandida não tem coração, essa bandida é treinada Por fora é modelo e por dentro, manda um papo cê vê Olha pra minha cara não, filha da puta no bar Não tô querendo falar, moça pra surpreender Mas quando joga pra cá, tá fazendo eu me render Louca paixão noturna, bota um baile de rua Solto pela madruga as gadela, late quando eu passar na favela Queimando um can que na parte é uma vela Antes de terminar hoje eu me garanto Vivendo a vida sem falha e sem pressa Na hora certa pa acho com o plano, instiga ela passar na peça Então vai beber, vem em mim, no tour e mostra TT Compadre, fica louca de MD, senta pra ser mais feliz Então vai beber, vem em mim, no tour e mostra TT Compadre, fica louca de MD Senta por ser beijo É nóis vai só marolando, bolando ice de testa Quantas querendo essa festa se envolver Pra tu ver, nossa vida é isso aí Calma bebê, tem dinheiro pra você Sei que você ama muito, tu quer dar o quero Didi Coreia, tá sempre casina Elas caiu na teia, só menina linda E quem diria essa sereia, tá no mar do quebradinha Nós só vivenciando na conta Nós guarda as milha Então vai! Sem amor, como eu tô Tu ia mó bololô Cbzim que confirmou Que estudeceu, piques cantou Faz sabor, né bebê Concentou, se apegou Nem filmar cara do homem Pra depois não da caô Fala cbz Mas vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Mas vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Ela tá de quebradinha Quer fazer o giro no morro Liga nós que nós te buscam Atraga, deixa os boys no bolso Quer viver a vida bandido Junto com os periculosos Completinho te põe na chapeana Vai querer de Ela quer todo dia Quer toda hora Pelas madrugas vive gostosa Acompanha na net Vem conversar com o chefe Que a noite promete Sem hora pra ir embora Na noitada Ela corre pro trecho Colab com as amiguinha Bico verde lançada Vai pela toda boa Joga por cima No quietinho Vem Ela tá pra jogo E nós tá quase Taca ficha nessa bandida Não explana Senão cê não Falta no quietinho Vem Ela tá pra jogo E nós tá quase Taca ficha nessa bandida Não explana Senão cê não Vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Não Vai sentando sapato Olha pra minha cara não Filha da puta no par Ahhhh Quinto 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 O que é isso?